Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Já já eu apareço pra falar com vocês melhor porque eu ainda tô de roupa de dormir, tô toda descabelada. Tô aqui preparando já o almoço, agora umas nove e meia da manhã. Coloquei arroz no fogo e vou cozinhar um feijão, gente. Quase uma feijoada. Eita, que vai passar carro de som na hora que eu começo a gravar. Sim, é quase uma feijoada. Vou usar esse feijão que eu recebi recentemente da Meu Biju. Aí ontem eu comprei, né, fui no mercado e comprei essa orelha de porco, gente. Nunca comi orelha de porco, que eu saiba. Mas tava com preço muito bom. E tem um rapaz que eu conheço lá, eu perguntei se ele já tinha comida, ele falou que sim, que é bem gostosa, principalmente no feijão. Só que é bom escaldar antes porque tem muito sal. Então eu vou cortar, tá bem limpinho, ele já vende tudo bem limpinho, pode ver, mas eu vou escaldar duas vezes, né, cortar em pequenos pedaços. Também vou colocar carne de charque. A carne de charque também em si já tem sal. Então eu vou ver se a orelha de porco não ficar assim com sal, zero sal, eu não escaldo a carne de charque. Só que se eu sentir que ainda tá salgado, eu vou escaldar, né, pro meu feijão não acabar ficando muito salgado. Tá bom? E vocês vão me acompanhar hoje nesse almoço. Eu vou ver se eu faço uma saladinha de alface. O Evaldo foi pra outra cidade. Já já eu falo pra vocês pra onde ele foi. Então eu quero ajeitar o almoço logo, sabe? Tem macarrão e vou fazer a saladinha, vou fazer um suco de goiaba. Pra mais tarde também bater um bolo que eu vou receber uns casais de amigo aqui em casa. Tá bom? Então eu vou gravar um pouquinho aí pra vocês desse preparo desse feijão. Evaldo foi pra vocês. Evaldo foi pra vocês. Evaldo foi pra vocês. Evaldo foi pra vocês. Gente, é... Aqui, como vocês viram, já escolhi o feijão, lavei tudo certinho. Como eu não deixei de molho, porque eu não tinha a intenção de cozinhar feijão hoje. Mas aí eu digo, eu vou cozinhar assim mesmo. Tava precisando, porque só tinha um pouquinho de um feijão aí que já tava feito. Então eu lavei e já deixei a água esquentando, né? Quando feveu eu já passei pra cá, ó. Pra pegar a pressão mais rápido. Aqui já tem um arroz feito. Arroz branco mesmo escorrido. Eu faço desse jeito que eu faço desse jeito, já falei pra vocês porque eu boto na geladeira e rende aí mais uns dois dias. Eu só fico esquentando. E aqui eu já escaldei a orelha de porco. Lavei antes, bem lavado. Aí escaldei uma vez e já vou escaldando a segunda vez com a carne de charque pra tirar o sal. E aqui, ó, tem pimenta de cheiro que minha sogra me deu. Gente, vocês gostam de pimenta de cheiro? Conhecem? Eu gosto demais. Aí eu vou colocar uma pimentinha de cheiro pra cozinhar junto com o feijão, né? Só pra pegar mais o sabor e um pouquinho de coentro. Depois que tiver cozinhado, aqui eu tempero com alho, cebola e boto mais um pouquinho de pimentinha de cheiro que eu gosto bastante. Certo? Então, ó, já tá fervendo aqui. Aí eu vou lavar de novo e já coloco aqui. Não vou nem acrescentar sal porque ainda pode ficar um pouco de sal, né? Só vou ajustar mesmo o tempero depois que o feijão estiver pronto. Aí você pode tá colocando linguiça, tá? Também outras coisas. Aí porque vai ser um feijão simples mesmo, né? Só que com a orelha de porco e a carne de charque pra dar mais um pouquinho de sabor. Certo? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?